E aí gurizada, tranquilo? No vídeo de hoje vou fazer o unboxing disso aqui ó, materiais de aquarela. Eu até já tinha esquecido como é que era ser criança e a expectativa do Papai Noel trazer o presente de Natal. Quando a gente é pequeno a gente fica naquela expectativa, o que ele vai trazer, o que ele vai trazer, será que vai ser legal. E a gente fica agora nessa mesma expectativa, então tá aqui. E o interessante é o seguinte, a minha excelentíssima, amada esposa sempre tem dúvidas do que me dá de aniversário, a dia 31 de maio tá chegando, tá? Grafitearte.com.br Tem uma loja aqui ó, tem tudo. Não sabe o que me dá de presente? Vai lá, grafitearte.com.br, tá aqui o link. Qualquer material de aquarela, pode ser papel, pode ser tinta, pode ser pincel, o que quiser, tá? Tá dada a dica, fica a dica aí. Valeu! Então segue o vídeo e vamos ver o que tem nessa encomenda aí. Então, vamos abrir. Primeira coisa, uma prancheta, uma prancheta para desenhar, o bom vai precisar usar a garrafa, transparente. Bem boa para as aquarelas aqui em cima. Vamos ver. Aquarelas da Royal Talens. Da Van Gogh. Um tom de verde, um tom de pele, um tom de amarelo Nápoles e um azul. Quaseiro, o que mais? Mais algumas aquarelas de Naga. Camila, Camila Van Gogh. Sérpia. Bronzo. Mais um de amarelo Nápoles. Esse aqui eu comprei dois, porque eu faço bastante retrato. Então, eu uso muito essa cor aqui. Um bloco A5 de papel XL aquarela da Canson, gramatura 300, são uns 20 folhas. Esse aqui eu vou fazer tipo um sketchbook. Um pincel da Keramik, que é aquarela, ponta redonda. E aí? Fique bem útil. Para fazer detalhes. Esse bloco aqui é um bloco de... ele é alemão, também gravatura 300, esse aqui vem em doze folhas só, também de celulose, não é 100% algodão. Nunca usei essa marca, quero testar. Vou ver mais um pouco de aquarela líquida. Essas são da Storey Newton, também profissional, branco, preto e rosa. Aqui são aquarelas em pastilha. Cores variadas. Esse aqui eu vou fazer um joguinho, depois eu vou fazer um vídeo separado para mostrar como fazer um kit de aquarela profissional com um valor mais baixo. Usando essas pastilhas aqui. Aqui é um estojo da Storey Newton. Vou fazer um review depois desse estojo, ver qual que era. É isso aí. Então, umas tintas, alguns papéis, pincel, vanilha e até o próximo unboxing. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.